Olá pessoal tio Vilassi estou entrando aqui no Squash.mit.edu a plataforma para gente criar nossas histórias e jogos né e hoje eu vou utilizar pelo celular para mostrar para vocês como conseguir criar alguma coisa pelo celular já que a plataforma não é 100% indicada para trabalhar pelo celular né é então entrei aqui no site né a primeira coisa a fazer entrar mas para entrar você primeiro tem que ter se inscrito na plataforma né para se inscrever você clicar no botão inscreva-se ao clicar em inscreva-se será solicitado de você alguns dados nome de usuário você vai clicar um nome criar um nome qualquer o nome que você quiser contanto que não tem outro usuário já com esse nome certo se tiver colocar a senha né repetir essa senha aqui embaixo depois você vai clicar em próximo ele vai pedir aí data de nascimento vai pedir o país e por último ele vai pedir um e-mail coloque o e-mail certo e meu vale do e-mail que você tem acesso porque a plataforma enviará para esse e-mail uma confirmação da conta aí você vai ter que entrar nesse e-mail o e-mail que você vai receber da plataforma é tem o título do reply é confirme sua conta você vai clicar vai dentro do e-mail tem um botão né clique para confirmar sua conta você clica nesse botão e sua conta estará confirmada certo se você não confirmar você não vai conseguir compartilhar nenhum projeto no squash depois de confirmado aí sim aí você vai procurar o botão entrar mas se você olha aqui cadê o botão entrar professor aí você tem que virar a tela do celular virar o celular ali para posição deitada para aparecer o botão entrar para você clicar e colocar aí o login lá que você escolheu e a senha certo e olha tem outra dificuldade aqui ó bem devagarzinho para o botão aparecer aqui embaixo para você clicar em entrar quando você tiver entrado de fato você vai olhar ali em cima e ele vai ter o símbolo do gatinho certo você pode clicar no gatinho para olhar a sua conta ou sair configurações de conta né mas eu vou clicar aqui no botão criar também não tô vendo vou virar de novo celular de a poção deitada e tá aqui o botão criaram e nós vamos hoje criar uma história aqui no squash bem rapidinho certo é uma história só para a gente ver como é que faz essa criação de história de jogos né no celular ok o primeiro detalhe aqui para você mover a tela é claro que não vai caber tudo aqui na tela para você mover você tem que procurar essas partes linhas azul claras o azul né partes azuis aqui ó tá vendo porque se você clicar na parte branca ele vai mover ali o interior da parte branca ó ele não vai mover a tela para mover a tela tem que clicar nas partes azulzinhas certo ok inclusive você pode diminuir com dois toques ó ou vou aumentar ok diminuindo ainda fica melhor para você se movimentar porque aparece esse azul aqui embaixo beleza ok é antes eu utilizava habilitando versão para computador mas não fica bacana certo é melhor utilizar na versão normal mesmo para celular então criar nossa história é eu vou adicionar aqui atores certo para adicionar personagens a minha história atores eu clico aqui no gatinho clico na lupa e eu escolho atores aqui na própria ferramenta eu posso poderia até adicionar atores meus né mas eu vou escolher da ferramenta clico vou clicar em animais e vou criar uma historiezinha aqui de uma de uma perseguição do tubarão né ao nosso peixinho adicionei o tubarão e vou adicionar agora o peixinho peixe na verdade um peixão eu que vou diminuir o tamanho dele para virar um peixinho certo cadê o nosso peixinho cadê você peixinho ele tá para ah eu tenho que clicar aqui animais vai ficar mais fácil não não falta não achar pronto aqui o nosso peixinho o gatinho não vai participar da nossa história vou demitir ele vou clicar na caixinha de lixo ele vai sumir ok então vamos lá é com personagem clicado com um sprite né dentro de um jogo cada personagem chamado de sprite cada tornei na ferramenta ele chama de atores mesmo é em cima aqui ó tem assim ator aí tem o nome do ator você pode até mudar pode colocar outro nome aí eu vou escrever aqui peixinho peixe ok é na frente do nome que você escreveu tem x e y e dois números dentro da da informação x e y não que é isso professor o x é a posição dele em relação ao eixo deitado em relação à largura em relação ao eixo horizontal a posição na tela olha que bacana eu vou trocar de 96 para 0 veja o que vai acontecer com o nosso personagem mexeu se eu colocar aqui por exemplo menos zero é no meio viu se eu colocar menos 180 aí ele vai lá pro cantinho se eu colocar mais 180 ele vai para o outro lado certo ok então eu posso mexer meu peixinho aí é na posição deitada na largura no eixo x né através dessa informação que eu tô alterando aqui e posso mexer também em relação à altura em relação a ao eixo vertical né ao eixo em pé colocar zero ele vai bem para o meio do eixo vertical e se eu colocar um número positivo grande ó por exemplo 200 ele vai lá para cima quase não vejo ele e menos 200 ele vai lá para baixo quase não vejo ele certo se eu colocar zero nos dois tanto no vertical e quanto no horizontal aí ele vai para o zero dos dois né olha aí bem no meio da tela outra coisa que eu posso fazer é esconder ou fazer meu peixe aparecer aqui nesses botões né ok mas a gente vai fazer via a código eu não vou fazer aqui posso mexer no tamanho vou precisar esse peixe está muito grande esse tamanho nosso tubarão não vai conseguir se alimentar do nosso peixe esse é o propósito dessa história é um encontro da natureza né a natureza acontecendo coloquei 50 é nosso peixe aí ficou menorzinho outra coisa que nós podemos fazer mexer na direção dele ó seu filho mexer do jeito que tá aqui aqui ele fica virando de cabeça para baixo não é bem o que eu quero certo eu ele tá virando assim de cabeça para baixo porque tá com essa primeira opção selecionada se eu selecionar do meio ele só vai virar para um lado ou para o outro olha olhinho dele ó um lado ou para o outro isso fica bem visível no tubarão deixa eu voltar aqui para 90 e vamos fazer a mesma coisa aqui no tubarão ó vamos aqui na direção vou clicar sem clicar deixando a primeira opção selecionada como é que fica tubarão virando em torno do próprio eixo né voltar aqui para 90 se eu selecionar a opção do meio aí ele vira ou para a direita ou para a esquerda beleza dentro dessa nossa história eu acho que é mais bacana deixar assim ok pronto eu quero que meu tubarão ele comece bem escondido aqui certo e o meu peixe ele começa escondido aqui do outro lado mas assim o fundo branco não é legal vamos atrás de um cenário vou clicar aqui em cenário vou clicar em lupa e vou pegar aqui o cenário do fundo do mar que tem tudo a ver com o que eu tô mexendo e pronto tô carregou nosso cenário tá ali o peixe escondido ok e agora a gente vai começar a mexer no script dos nossos atores igual acontece em filmes e novelas onde cada ator tem o seu script que diz o que que ele vai fazer né o que que ele vai falar o que que ele vai fazer nossos atores também tem os scripts aqui ok nós vamos criar um script para criar um script você a primeira coisa que você precisa fazer pegar um evento esse amarelinho aqui ó aqui são os blocos né do lado esquerdo que nós podemos utilizar para criar esse script né criar esse conjunto de ações dos nossos atores ok bloco de movimento de aparência de som aí tem os eventos os eventos são os iniciadores da história os iniciadores das ações iniciadores de script perceba que os eventos são blocos eles são diferentes diferentes dos outros dos outros ele tem essa curvinha em cima os outros não tem curvinha em cima certo olha aqui ó os outros são de encaixar na parte de cima o evento não encaixa porque ele é o começo pode ser o que que é um evento professor quando clicar na bandeirinha esse evento significa que quando o meu usuário a pessoa que vai usar a pessoa que vai usar minha história meu jogo clicar nessa bandeirinha aí vai ser executado tudo que tá embaixo tudo que tá conectado a esse evento eu poderia pegar esse outro quando o ator for clicado que que significa quando clicar no peixe porque é o peixe que tá selecionado perceba que no tubarão não tem nada tô criando o script do peixe é o que o peixe vai fazer certo quando o peixe for clicado tudo que tiver conectado aqui nesse bloco será executado mas eu vou deixar aqui o quando clicar na bandeirinha quando clicar na bandeirinha eu quero que meu peixe vá para essa posição onde ele está certo depois eu quero que ele se mostre eu vou já dizer porque lá no final o tubarão vai comer ele ele vai se esconder e o que é esconder tio tá vendo o peixe ali no cantinho da tela esconder esse aqui eu vou clicar para esconder ele some clicar no olhinho para mostrar ele mostra ok no final ele vai esconder então quando iniciar minha história ele tem que mostrar de novo ok ele vai para essa posição onde ele está lá ó essa é a coordenada x e essa é a y e depois eu pedi para ele deslizar mais para o meio da tela certo bloco de movimento azul se eu quero que ele deslize deslizar e se mexer se mexer é bloco azul deslize por dois segundos até a posição x e mais para o meio da tela ali deixa eu ver zero será voltar aqui 10 até a posição x e se inscreveu 40 e 10 e o y vamos botar ele um pouco mais para cima também 15 só para ele se mexer para cima vamos ver se ele está fazendo isso clicar aqui no play no play né lá foi o meu peixe lá quase para o meio da tela vamos colocar ele mais para cima aqui ó vamos apagar aqui vamos escrever aqui 80 por exemplo eu vou clicar na bandeira de novo ele sempre começa lá do canto e vai subindo ainda tá muito embaixo tio botar aqui sempre o nosso peixe subir bastante o que é só clicar fora aqui que eu acho que ele não tá pegando movimento agora vai pegar aí tá vendo é porque eu não tinha clicado fora subiu foi demais vamos deixar aqui só 60 mesmo clicar fora de novo agora sim agora vamos clicar na bandeirinha lá em cima vamos ver para onde ele vai tá beleza nosso tubarão vai sair daqui de cima e pronto pronto eu só quero ir um pouquinho mais para trás então vamos mexer aqui no código do peixe ó no script do peixe tubarão não tem script ainda tô só dizendo para o peixe o que que ele vai fazer desliza até a posição no x eu vou botar 30 e no y eu vou deixar 50 certo e um pouquinho mais para para baixo clicar aqui de novo ah o tio esqueceu de clicar fora se não clicar fora ele não pega as informações beleza nesse ponto aí dá para todo mundo ver o que vai acontecer bom então é o seguinte e quando ele chegar bem aí ele vai parar colocar para ele dizer alguma coisa aqui e colocar esse diga por dois segundos tudo tranquilo hoje aí você que pensa peixe tudo tranquilo hoje pronto vamos ver como é que tá toda hora você pode clicar na bandeirinha para ver como é que tá as coisas tudo tranquilo hoje e lá vem ele se mexendo por meio da nossa tela né pensando que tá tudo tranquilo hoje mas na verdade não tá porque o tubarão está espreita Ok vou mexer aqui no script do tubarão agora então quando clicar na bandeirinha também né é clicar aqui quando clicar na bandeirinha meu tubarão não vai começar direto com peixe não porque o peixe tem que achar que tá tudo tranquilo então vou pedir para o tubarão esperar uns dois segundos aqui para começar a ação dele depois que for clicar na bandeirinha tubarão você espera dois segundos depois aí você vai se mexer você vai deslizar lá para pertinho do peixe ó certo é e aí eu vou pegar aqui as coordenadas que eu quero que ele eu vou mexer o tubarão a eu esqueci de dizer que eu quero que o tubarão comece lá onde ele tá né então vou pedir aqui para quando eu clicar na bandeirinha a primeira coisa que você vai fazer é aparecer aonde você está certo depois que você tiver lá onde você tá nesse cantinho aí aí você vai se mostrar ok vamos ver aqui não depois de dois segundos né na verdade ele vai esperar dois segundos depois ele vai se mostrar ok eu vou deixar aqui no final esconda só para ele ficar mostrando direto ficar aqui na bandeirinha o que lá vem o nosso peixe achando que tá tudo tranquilo e depois de dois segundos e cadê você tubarão o tubarão não apareceu né o que foi que aconteceu com o nosso tubarão e clicar na bandeirinha de novo tudo tranquilo hoje é o tubarão apareceu e se escondeu deslize a o tio colocou ele para ir para trás não é para ir para trás não tubarão é para ir para frente até mais ou menos deixa eu ver aqui onde é que o que o peixe tá ele tá no 30 né então eu quero que o meu tubarão vai ali para os 60 mais ou menos ele tá indo para trás você tá sumindo e altura o peixe tá na 50 e a altura é mais ou menos 60 também então aqui é 60 e 60 vamos dar o play aqui para ver agora tudo tranquilo hoje é só que o nosso tubarão tá vindo muito rápido né de precisar aqui por dois segundos também e ele tem que esperar mais tempo esperar três segundos e ver aqui agora bandeirinha tô tranquilo hoje e aí o tio não clicou fora se não clicar fora e não executa direitinho isso só que ele tá passando não é para ele passar deixa eu só tirar o esconde aqui para ver onde é que ele vai parar tudo tranquilo hoje lá vem o tubarão tá passando demais tio ele tem que parar mais para trás né que o peixe está no 30 se o peixe está no 30 né tio tinha que parar lá no zero para ficar bem atrás do peixe não clicar aqui na bandeirinha out não clicou fora tio não precisa nem clicar na bandeirinha se você clicar em cima dos blocos ele já executa que aquele script aquele script ele tá definido quase eu quero que ele pare um pouquinho mais para trás ainda né eu até posso quando quando o tubarão começar a chegar fazer o peixe correr um pouquinho dele né e eu posso aqui é pedir para esperar aqui um segundo e quando o tubarão começar a chegar e ele dizer a pensar opa vamos correr correr e ver como é que fica isso aqui ó e botar aqui para o lado clicar na bandeirinha e lá vem ele e pronto aí eu vou pedir para ele deslizar agora um pouquinho para correr mesmo do tubarão então movimento eu tenho os altos blocos aqui eu vou pedir para ele apontar para direção 90 que é para o lado direito Ok vou pedir para ele mover uns 15 passos para tentar correr do tubarão certo vou clicar aqui nesse bloco para ele executar e lá vem ele vai chegar mais uma na lida e depois ele vai correr 15 15 passos é pouco tio eu tenho que botar pelo menos aí 30 e vamos clicar aqui de novo e ele vai vir para cá depois ele vai isso eu quero que eu quero que ele pare mais ou menos aí certo eu vou só pedir para o tubarão esperar tá esperando ali três segundos e para esperar quatro para ver como é que fica a história agora eu vou clicar na bandeirinha para a história executada desde o início tudo tranquilo hoje lá vem o tubarão e pronto o peixe deu uma corredinha mas não deu certo né e aí eu vou aqui no tubarão e vou pedir para ele trocar a fantasia que a fantasia tio para dar impressão de movimento tipo a diminuir um pouco até eu tenho várias vários desenhos do meu tubarão quando eu troco de um para o outro parece que ele tá se mexendo tá vendo a mesma coisa acontece com o peixe eu tenho outros desenhos aqui do peixe certo e olha aí beleza tem alguns desenhos aqui do nosso peixe eu vou pedir aqui para o tubarão trocar para a fantasia dois quando ele quando ele avistar o peixe abrir a boca dele para ir atrás de comer o peixe certo pronto eu vou fazer isso aqui vamos aumentar um pouco até ela aqui eu vou pedir para ele trocar para a segunda fantasia que essa até deixa eu mudar o nome dessas fantasias para ficar mais fácil né vou chamar a primeira de a a segunda eu vou chamar de b e a terceira eu vou chamar de c para quando eu falar dentro do do script ele saber de que que eu tô falando certo então eu vou pedir para ele mudar aqui para a fantasia B eu mude para fantasia B e se eu peço para ele mudar para B eu vou pedir precisar pedir para ele começar com a a certo beleza e vamos dar um play aqui agora para ver e lá vem o nosso peixe lá vem o tubarão abriu a bocona e pronto ficaria mais bacana se o tubarão eu parasse aí um pouquinho mais longe do peixe tipo opa não é no y e o y até o preciso e tava 60 né eu até preciso que ele fica um pouquinho mais para baixo botar aqui 50 para ver e no x eu vou botar menos 10 dá o play aqui para ver de novo é toda hora assim para ir ajuste ajustando você vai dando playzinho e pronto e pronto agora ele parou muito embaixo então vou colocar que 55 no y para ver se ele vai parar mais ou menos onde eu quero que ele pare se eu não ver onde é que ele parou e eu quero na verdade que ele para aqui ó e a boca sobre o peixe e aí o x é 11 e o y é 54 o x é 10 10 e o y é 54 dá um play aqui agora acho que vai dar bem certinho lá vem o peixe e lá vem o peixe sem medo e o x acho que era menos 10 né se eu botou foi 10 vamos ver aqui e 13 x 13 e mais um pouco para cá deixa eu aumentar um pouco a tela para ficar melhor deu e pronto é mais ruim aí x é 12 y 51 o x 12 o x 12 mesmo x 12 e aí y e e 15 e aí e e e e e e 152 até 10 para mim e ver se agora dá certo e lá vem o peixe lá vem o tubarão correu e o tubarão só que ainda tá parando em cima do peixe não tô gostando disso eu vou pedir para ele para um pouco atrás aqui no X e depois que ele mudar para a fantasia, ele move para a frente move 10 passos para a frente ver se fica legal nosso tempo está correndo, o tio está demorando demais isso aqui show, quase legal vamos parar vou pedir para ele parar aqui mais atrás ainda vou pedir para ele parar menos 10 depois ele move 22 passos para a frente vamos ver aqui, só para dar uma olhada ver se fica legal assim show e aí ele vai fechar a boca depois disso, vai esperar aqui bem pouquinho tempo menos de um segundo, tipo 0.3 segundos ele vai mudar para outra fantasia qual é a ponta da fantasia, tio? a fantasia de boca fechada e um alimento aí que não agradou certo? vamos ver aqui lá vem o peixe achando que está tudo tranquilo lá vem o tubarão pronto só que quando ele fechar a boca o nosso peixe tem que sumir né? então vamos pedir aqui para o para o peixe esperar algum tempo eu vou precisar ver que tempo é esse depois eu pedir para o peixe se esconder ele vai ser comido pelo tubarão e vai se esconder certo? vamos dar um play ver se é um segundo se é mais de um segundo eu acho que deve ser mais de um segundo mas um só pronto olha quase certinho o tempo vou botar 1.5 segundos opa está 2 segundos para ver eu acho que é menos de 2 mas só para confirmar e a gente já termina o vídeo com isso é 2 segundos é muito 1.3 vamos aqui dar o play lá vem o peixe lá vem o tubarão correu isso o peixe desapareceu na hora o tubarão com essa cara de de quem comeu e não gostou né? ele pode pensar ah eu poderia ter colocado aqui ó um som também né? vamos adicionar um som aqui som de nhaki de comida né? vamos botar aqui depois que ele mudar depois que ele mudar para a fantasia C certo? deixa eu ver que som é esse eu posso vir aqui na aba som e ouvir o som não é esse o som que eu quero é esse o som que eu quero é do bite é do beat mudar aqui pro beat pronto vamos ver como é que ficou agora lá vem o peixe achando que está tudo tranquilo e lá vem o tubarão e comeu o nosso peixe que tristeza ficou com essa cara de enjoado e aí na sequência ele vai dizer o seguinte ó não estava tão bom assim não era não era tão bom tão bom assim ok? ele vai dizer isso aí por mais ou menos dois segundos depois ele vai apontar para outra direção ele vai apontar para a direção 90 menos 90 né? que é para o outro lado ele vai apontar para essa direção aqui ok? e aí ele vai voltar lá para onde ele estava certo? como é que eu faço isso? eu vou clicar sobre esse bloco aqui ó segurar duplicar ele certo? eu encaixo de novo que eu já tenho o que eu quero o outro bloco daquele e vou levar esse bloco aqui para baixo e no final o tubarão vai se esconder novamente ok? agora eu vou dar o play para ver como é que está a nossa história para a gente terminar o vídeo certo? lá vem um peixe achando que não tem nada acontecendo correu um pouquinho não deu tempo o tubarão comeu e o tubarão ah não é esse aqui que eu quero usar certo? eu preciso usar cadê o esconda? oxe o esconda ficou foi lá em cima deixa o tio alterar aqui aponte para a direção o que foi isso aqui? ah o tio pegou tirou aqui a parte do código lá de cima olha aí o que o tio fez o tio pronto vamos ver como é que fica assim mas eu acho que não é estou com o bloco errado aqui opa o tio tem que pedir para apontar para a direção 90 no início já que o tio mudou a direção lá no final então tem que mudar aqui no início para 90 deixa eu só trocar esse código aqui que eu sei que não é ele é o deslize por 2 segundos até a posição que ele estava que é menos 276 276 e o y é 139 pronto aí eu vou pedir para ele se esconder esse bloco aqui eu vou levar para cá de volta e não vou usar vamos ver aqui acho que agora vai e a gente termina a história com isso lá vem o peixe comeu o tovarão comeu não era tão bom assim foi embora beleza ok essa é a nossa historinha para ficar melhor ainda faltou só o mostre aqui que o tio colocou teria que ser lá depois dos 4 segundos para o peixe achar que realmente está tudo tranquilo mesmo certo deixa eu só encaixar aqui vou levar aqui para cima e o mostre vai ser aqui depois que ele esperar 4 segundos olha aí o tubarão começa escondido come o nosso peixe vai embora e se esconde beleza pessoal era isso que nós tínhamos para hoje para terminar o tio vai só mostrar como compartilhar certo você pode até mexer e deixar a sua história um pouco melhor do que a minha foi só para mostrar aqui basicamente como é que você usa lembrando que para movimentar aqui a tela você tem que clicar nas partes azul porque se não se você clicar nessas partes brancas não movimenta o script que quando você cria é por ator cada ator ali tem seu script o cenário também tem seu script se você quisesse colocar um script por cenário também poderia colocar certo e para compartilhar você tem que ter confirmado deixa eu clicar em salvar agora aqui também ah não esqueçam de alterar o nome do projeto deixa eu colocar aqui história história do tubarão do tubarão beleza alterei o nome para compartilhar só clicar no botãozinho compartilhar ele vai abrir uma caixa aqui onde você pode ir nesse botão copiar link e copiar o link aqui que ele vai colocar e esse link você pode mandar para quem você quiser a pessoa terá acesso ao seu projeto ok pessoal um abraço até o próximo vídeo tchau